Música Não é hora, pisar na bola com quem nunca pisou Não é hora, peça de vida eterna que eu vou ter que pagar Não é hora, e não saber por onde começar Agora é hora, ajoelho, vem e reza De janta, sem a força, agora as pomegadas, somente E a fé, não de molhete Não é hora, fazer sacanagem e virar romances Não é hora, abrir as pernas e ser como era antes Agora é hora, ajoelho, vem e reza De jantar, sem a força, agora as pomegadas, somente E a fé, não de molhete Chegou a hora, chegou a hora que eu tinha de chegar De onde eu chego, de onde eu chego, a louca é o lugar De onde eu chego, de onde eu chego, a louca é o lugar De onde eu chego, de onde eu chego, a louca é o lugar Não é hora, não é hora Não é hora, para entrar sem se mostrar, sem se sentar Não é hora, me larga o mundo, não desceu o tempo Não é hora, me larga o mundo, não desceu o tempo Não é hora, me larga o mundo, não desceu o tempo Não é hora, me larga o mundo, não desceu o tempo Não é hora, me larga o mundo, não desceu o tempo Não é hora, me larga o tempo Não é hora, me larga o tempo